Olá pessoal aqui é Fábio com o canal Curioso Minha gente, hoje vamos contar a história do cangaceiro Manuel Pau de Ferro Vamos saber mais sobre a vida desse cangaceiro Mas já se inscreve no canal, deixa seu joinha, seu comentário e vamos embora para o vídeo Conhecido na vida do cangaço com o apelido de atividade Manuel Pau de Ferro nasceu na cidade de Pão de Açúcar, município situado às margens do Rio São Francisco No sertão de Alagoas, os integrantes da família já estavam na vida do cangaço Quando ele entrou naquela vida, a exemplo do irmão, o cangaceiro Velocidade Manuel Pau de Ferro, o atividade, inicialmente percorreu os sertões nordestinos No bando do Diabo Loro, o Corisco Posteriormente com a criação de subgrupos, passou a entregar o bando do cangaceiro O cangaceiro José Lino de Souza, o cangaceiro Pancada, que passou a ser seu líder O cangaceiro tinha uma grande habilidade na castração de pessoas Que o fazia com muita eficiência e naturalidade Que perversidade, hein? E ele sabia fazer isso muito bem Perdeu as contas de quantas vítimas ele fez isso O cangaceiro atividade perdeu sua vida no dia 5 de julho de 1938 Pelo então cangaceiro Barreira, que influenciado pela promessa de anestia Abandonou o cangaço e se aliou às forças volantes E como prova de sua submissão e para conseguir redução de pena Entrega as autoridades à cabeça do seu companheiro Fato ocorrido na região de Cabloco, município de Pão de Açúcar O teste do cangaceiro Barreira Foi como se uma vez perdido seus status de até mesmo sua atividade de cangaceiro Se arrogar-se o mesmo direito de praticar as mesmas atrocidades dos seus agoces Talvez uma condição exigida pelas forças volantes Para intimidar e desesticular seus inimigos E acabará de despor as armas Como se não bastasse, Barreira teve que pousar para fotografia Vestido de cangaceiro ao lado da cabeça de sua vítima O cangaceiro atividade amarrado pelos cabelos na cerca de um arame Que para nós, o cangaceiro Barreira escapou fedendo da ação impiedosa Do ofício de Manuel Pau de Ferro Que era ser o capador de pessoas É pessoal, o Manuel Pau de Ferro não teve um fim muito bom Também acabou outros cangaceiros Ou presos ou perderam sua vida É pessoal, esse é o vídeo de hoje Já sabe pessoal, compartilha, deixa o like Se inscreve aí no canal pessoal, isso vai ajudar bastante Valeu pessoal